A pista 33 acabou de alunhar e vai descolar de amelhante. A pista 33 acabou de alunhar e vai descolar. A pista 33 acabou de alunhar e vai descolar. A pista 33 acabou de alunhar e vai descolar. A pista 33 acabou de alunhar e vai descolar. A pista 33 acabou de alunhar e vai descolar. A pista 33 acabou de alunhar e vai descolar. A pista 33 acabou de alunhar e vai descolar. A pista 33 acabou de alunhar e vai descolar. A pista 33 acabou de alunhar e vai descolar. A pista 33 acabou de alunhar e vai descolar. A pista 33 acabou de alunhar e vai descolar. A pista 33 acabou de alunhar e vai descolar. A pista 33 acabou de alunhar e vai descolar. A pista 33 acabou de alunhar e vai descolar. A pista 34 acabou de alunhar e vai descolar. A pista 33 acabou de alunhar e vai descolar. RIP 1,SF TEL, E, CEL, ZOOM, VITAM TEL, E, CEL, ZOOM, VITAM, VITAM 1015, Fadu, we are reading you three now, Charlie, on the test. 1215, Fadu, we are reading you three now, Charlie, on the test. 1215, Fadu, we are reading you three now, Charlie, on the test. 1215, Fadu, we are reading you three now, Charlie, on the test. 1215, Fadu, we are reading you three now, Charlie, on the test. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A pista estará livre, portanto, de algumas chuvas. Ok, copiado. A desce para Portugal. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.